Muito bem, para concluir o dia de hoje, oferecemos a palavra a Carlos Martínez, do staff do LACNIC, que vai apresentar dois tópicos ligados à RPKI. Em primeiro lugar, a coordenação entre os RIRs para um RPKI consistente no âmbito global e depois a migração do CORD-RPKI, do LACNIC. Convido vocês todos a prestarem atenção à apresentação. Carlos, com a palavra. Obrigado, Maria. Prometo que serei muito breve e vamos ir embora às seis. Eu tenho duas apresentações, uma depois da outra. Isso me ajuda porque alguns slides são redundantes de alguma forma, então vão passar super rápido. O primeiro tópico que eu queria conversar com vocês não é estritamente técnico, mas talvez de estratégia e apresentar uma questão interessante, um trabalho interessante que está se realizando no âmbito dos cinco RIRs para garantir o que consta do título, a coordenação entre os RIRs para garantir que a RPKI seja consistente no âmbito global. Vamos ver o que isso quer dizer. Para começar, eu referi que o título consta que o que eu vou falar é o programa RPKI da NRO. Talvez a primeira coisa que pede isso é uma explicação sobre o que é NRO. É um espaço de coordenação entre os cinco RIRs com participação dos cinco RIRs, onde tem participação técnica de governança e outros aspectos no âmbito dos cinco RIRs. É uma ferramenta poderosa na hora de preservar os aspectos da internet que devem ser globais. por que é importante a RPKI? Não me façam repetir, já faz 15 anos que eu falo o porquê, mas bom, rapidamente, porque precisamos garantir o roteamento da internet, quanto a que os pacotes possam ir aonde nós e nós queremos que eles, então, o que a gente faz, gera assinaturas que vamos introduzir num canal de comunicação com os roteadores e os roteadores podem fazer o que a gente chama de denominação de origem, uma função dos roteadores e depois tem o RPKI que é uma função dos registros. Quem opera essas âncoras de confiança de informação de RPKI? Você sabe que são os cinco RIRs. Cada um dos cinco RIRs opera sistemas COG e RPKI que geram repositórios para seu universo de membros. De alguma forma, a segurança do roteamento da internet depende da operação coordenada dessas cinco organizações. O que acontece? Imagine que, em oposição com outras coisas que podemos coordenar, que são mais locais, RPKI tem características que fazem que a globalidade e a consistência no âmbito global sejam bem importantes. Embora eu, do meu ponto de vista como LACNI, que opere o sistema de RPKI, que gera um repositório com determinadas características, essas informações depois são consumidas por todos os roteadores da internet para validar os anúncios. Os demais RIRs fazem a mesma coisa e, inevitavelmente, em um local com a complexidade da RPKI tem inconsistências. Não quer dizer que tem uma coisa boa ou ruim em um RIR ou em outra, mas que são diferentes. E as diferenças podem gerar situações que, de alguma forma, para quem consome a informação de RPKI, podem gerar confusão ou complexidade operacional que vai demorar a adoção de RPKI. Essa é uma das grandes perguntas, de fato, um dos grandes objetivos iniciais do programa de RPKI, do NRO, poder responder essa pergunta. Essas diferenças obstaculizam a adoção de RPKI. E aqui temos, depois, finalmente, um chamado para ação para vocês. De onde surge, ou como é que vem esse programa? O NRO faz uns dois, três anos, talvez alguém pode me ajudar aqui, dois anos, o planejamento estratégico do NRO, onde surgiram alguns programas onde o NRO considerou que faltava coordenação no âmbito global. E, de fato, o primeiro programa, que é considerado o mais importante, é o programa de coordenação no âmbito do NRO. O propósito do programa, estou lendo os slides, porque são bastante consensuados, eu não quero fazer minha imaginação voar, prover um serviço de RPKI mais consistente, uniforme, seguro, resistente e confiável. Para isso, esperamos eliminar as barreiras para a adoção de RPKI experimentadas, experimentadas, ou o que acreditamos, experimentam alguns operadores de rede. Como vai funcionar o programa? Tem uma figura que vai ser a coordenadora do programa, que, de fato, é uma pessoa conhecida, Sofia Silva, que é da nossa comunidade, era do staff do Lagnic, então, de alguma forma, temos uma conquista da nossa região. E, depois, tem um grupo de trabalho formado por pessoal técnico dos 5 RIRs, que somos os que vamos ter que colocar em fatos as palavras do programa, de alguma forma. O que é que nós queremos conseguir? O objetivo do programa, nesses primeiros meses de discussão, é entender algumas coisas, quais são essas coisas que não são consistentes, mapeá-las, não sabemos onde estão. Então, essa é a primeira coisa que queremos fazer. O segundo passo seria procurar e imaginar qual é o estado de consistência ou coerência ao qual gostaríamos de chegar. Evidentemente, todos os repositórios, operadores, vão ter que alterar parâmetros e coisas. Muitas dessas coisas inconsistentes estão em parâmetros de tempo, que são de muita sutileza, mas que podem gerar problemas onde as listas de prefixos visualizadas não sejam exatamente iguais. O outro ponto que gostaríamos também de entender é qual é a expectativa, ou como definimos um sistema RPKI robusto e resiliente. Isso não fica totalmente claro, mesmo que pareça surpreendente. Vou fazer uma analogia que uma vez referiu o Oscar, uma vez que falávamos sobre isso, eu achei excelente. Ele fala que acha que RPKI está como sistema de DNS faz uns 30 anos ou mais. Isso é, faz 30 anos ou mais, possivelmente tinha uma implementação de servidor de DNS que todo mundo usava. E nós, nessa etapa de RPKI, estamos na fase de que cada um implementa as coisas como entende. Isso conduz para comportamentos que não são 100% claros ou não estão totalmente especificados ou não são iguais. Então, estamos procurando caminhar nesse caminho da melhor compreensão para chegar, de alguma forma, poder industrializar mais o produto RPKI. Alguns comentários sobre o que queremos ver. Tem alguns aspectos disso que são próprios dos protocolos de RPKI. Algumas coisas são ligadas, quais são as interfaces de usuário pelas quais são geridos os ROAS em diferentes locais, isso está certo, está errado, é um problema, não é. Qualquer um que for perguntado vai ter sua opinião a esse respeito, mas queremos ter informação mais fidedigna a respeito disso. Existem mais informações publicadas na web do NRO e na dos RIRs. Deixo aqui alguns links, caso queiram ler. E tem um endereço de e-mail, onde convidamos vocês para que nos escrevam. Escrevam mandando ideias, conceitos, opiniões sobre inconsistências que possam perceber. e mandem para nós, porque estamos justamente na etapa do programa onde todo tipo de feedback e de comentários são de grande valor. Aqui acaba essa apresentação, vou fazer uma pausa enquanto colocam a outra, caso haja alguma pergunta. Obrigado.